Pequenina do meu amor Eu guardo pra você os mais caros, lindos sonhos Vai sorrindo ao mundo em redor Tudo é novo e belo a seus olhos Desconhece o mal Esse mundo de gente grande Pequenina do meu amor Ser criança é como ser uma gaivosa livre Tudo é feito pra brincar Como é bom viver Descobrindo o seu encanto Pequenina do coração Sabe até contar um, dois, três e mostro desígnios E me encantou seu olhar Seu olhar, seu olhar Pequenina do meu amor A boneca entre os braços Seu vestidinho branco E lacinhos nos cabelos As estrelas Ser criança é como ser uma gaivosa livre Tudo é feito pra brincar Como é bom viver Descobrindo o seu encanto Pequenina do meu amor Pequenina do meu amor Seu sorriso Seu sorriso pequenina Seu olhar Confiança e amor Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso